salve pessoal eu sou angolano e eu vivo em angola e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal esse é o canal em que eu simplesmente estou a documentar as minhas experiências conhecendo o brasil assim não estou no brasil e também não viajo pelo brasil então estou a conhecer o brasil a partir de vídeos que eu reajo vídeos que eu também comento então aqui não é sorriete aqui também comentário então de vez em quando tem alguns vídeos que eu pauso muito porque eu quero talvez explicar algumas coisas que eu entendi coisas que eu sei também então só peço um pouco de paciência estamos nos adaptando e se você é brasileiro sinta-se à vontade para me fazer correções sempre que eu errar sempre que eu falar alguma coisa que não tem nada a ver e se você for de outro país também sinta-se bem-vindo aqui nesse canal e também fazer correções caso você queira e se você não é inscrito se inscreva nesse canal porque vai ter conteúdo bom e eu espero que tenha conteúdo bons para você então no vídeo de hoje vamos reagir vamos comentar comerciais que passavam na tv brasileira e que são um absurdo são comerciais que hoje não passaria de jeito nenhum não esquece de comentar aqui o nome da da tua cidade não esquece de deixar o like no vídeo caso você goste desse tipo de vídeo talvez pode ter mais não sei então esse canal aqui é o único canal do YouTube que é sem mais QQQ321 e play hoje é dia da publicidade proibida porque vamos relembrar das propagandas que com certeza seriam censuradas sem rolar assim na TV hoje em dia Fala noventista Fala se você quer noventista que adora ver esses vídeos de propagandas antigas já capricha no like aqui embaixo mas se você tá chegando agora fica relax fica na paz se você curtiu o conteúdo desse vídeo aí sim eu peço que você inscreva-se no canal combinado então bora para o vídeo Bora Começando por uma propaganda que foi considerada muito criativa na época mas que com certeza geraria uma onda de protesto se rolasse hoje na TV Esquece o Astolfo não vem Como não vem? Eu preparei tudo o que ele gosta? Vem, Astolfo, vem! Vem, Astolfo, vem! Vem, Astolfo, vem! Cama ai! Ele morreu! Vem, vem! Aham Ai meu Anjo, como você demorou Tu tive que fazer uma escala Vem, 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 Saborei com moderação Tônico se nos derrubasse Astolfo, chega ai! Aham Astolfo Você Pira Agora uma a propaganda do avô do Google onde até um dog O que você precisa Pode encontrar mais rápido com o KB Você procura Você acha Calma aí Eles estavam fazendo publicidade Tipo assim De um De um browser Ou de um site de procura Mas Eles estavam insinuados que você pode encontrar Meu Deus Caraca O cachorro tá louco E houve um tempo em que até as atrizes globais Faziam comercial de cerveja Pra lá de safadinho Tipo assim Não querendo cortar a vossa brisa Assim Desculpa aí Não quero cortar a vossa brisa Mas Os comerciais de cerveja Antigamente eram assim Só tinha mulheres lindas E gostosas Se não tivesse Então não é um comercial de cerveja Por que que eles faziam isso É porque a publicidade Era direcionada Pra os homens Então Na visão De muito tempo Só os homens É que assistiriam Aquelas publicidades E os homens Ficaram com a sensação De que Uau Eu sou um grande homem Eu tô aqui A beber uma cerveja Aqui Essa cerveja aqui Essa aqui é pra pegar a mulher Pra pegar a mulher Tá ligado Pra pegar umas colher E aí É isso Acho que vocês Entenderam E houve um tempo Em que até as atrizes Globais Faziam um comercial De cerveja Pra lá De safadinho Oi Você me dá uma boa Por favor Olha a boa Oh 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 Calma Juliana Assim sua saia pode rasgar Ai Bustuda que fofo Assim ela vai rasgar Com certeza Boa Era só voltar Era só voltar E tirar a saia do prego Depois Meu Deus Eu não acredito Que isso era normal Na época E depois dizem que Os mais velhos Depois dizem Ah Essa geração Tá perdida Olha o que os mais velhos Assistiam E o que achavam normal Meu Deus Aprecio com moderação Mas se engana quem pensa Que nessa época Tinha comercial Só pagado Renato Janekin Sim É verdade Que esses Eram a maioria Esmagadora Mas tinha também O mulherio Assanhado Nas propagandas Também Uou Ai Essa água Tá muito gelada É Eu não vou entrar Ah Nem eu Não vou entrar Não vou entrar Hum os seus peixes. Nesse caso, o relógio que tá aí atrás do homem, e o homem tá a fugir, isso é uma publicidade contraditória. Aliás, nessa época, tinha até propaganda de shampoo que conseguia fazer link com despedida de solteiro. É a sua despedida de solteiro. Agora, você vai gostar que toca nos seus cabelos. Chegou cedo a Cítric Fresh para cabelos oleosos. Meu Deus! O que é isso? Pelo menos isso tocou no cabelo, né? Não tocou no outro sítio. Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! Com certeza a MPM jamais colocaria uma peça publicitária como essa pra rodar hoje. Oi! Tudo bom? Ô, Tato, dá pra gente dar uma carona pra Tia Luzia? Claro! Bem, Tia! Tia Luzia? Tato! Ah, Tia Luzia está indo pra mesma direção! Bem, Tia Luzia! Ah, Tia Vicente também! Ah, Tia Vicente também! Ah, parela! Tato é grande! Vamos lá! Tato! E como explicar para as novas gerações? E sobre o que você usa essa publicidade? Comerciais nada singelos do Axie. Se as mulheres são tudo na sua vida Quem não pode deixar de vaquear A união dos conquistadores e mulheres Para você sempre haverá um lugar Tu tem que ter mais uma ideia legal Pra chegar na mulher A falar de romantismo com a mulher, cara Não é assim que a gente se conquista uma mulher não, cara Na marra E é óbvio que nessa série Não podia faltar uma propaganda das Havaianas Ah, as Havaianas A publicidade era uma absurda Ai, 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 ai Pra que tanta sandália, amiga? Uai, gente, cada uma tem uma função Você não sabe não, amigo Branca Pra não faltar paz Amarela pra não faltar dinheiro Azul pra não faltar serenidade Que a gente precisa Verde e esperança Ah E vermelha Pra não faltar sexo Ah! Opa, posso ir lá? Quero 10 pares da vermelha É o que? 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 Esse moleque é safado, mano Ah, não Essa aqui foi boa Essa foi boa Essa foi boa Mas, cara Colocaram criança na publicidade Só pra falar de sexo 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 Meu Deus Calma aí Deixa eu ver, né? Passagem, né? O rapaz Opa, posso ir lá? Eu quero 10 pares da vermelha Eu tô do 39 Esse moleque é safado, mano E tem uns comercial Que se não tivesse tarja O telespectador Podia tranquilamente Achar que tá assistindo O coquetel lá do Miele Esse é o Gol 1.0 16 Válvulas 4 Portas Que ao contrário de outros carros por aí Não vem pelado Por exemplo, ele tem mobilizador eletrônico Odômetro digital Volante espumado Console central com porta-copos Pedros verdes Para-brisa Degradé Banco traseiro rebatível E um bônus De 1.306 Com 1.0 16 Válvulas A partir de 18.022 reais Eu tô a caloriar Vou ligar o ventilador Ah É o Arugol 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 Tá Gol Pra fechar essa propaganda da Kaiser Aquela época nem deu a mínima Mas hoje em dia, ai, ia azedar a marmita com certeza Só o que é bom Merece uma Kaiser, quer ver? Dia de sol Merece uma Kaiser Merece uma Kaiser Merece uma Kaiser O seu time O seu chefe Não, não Merece uma Kaiser 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 Isso não é crime, tipo, espiar. Meu Deus. Era uma outra época, né? Eram outros tempos. Isso é improvável acontecer hoje, né, cara? Mas e pra você, qual foi o comercial mais absurdo que eu lá no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe, esparrama a palavra noventista. Essa é uma série clássica do canal. Então eu vou deixar a playlist dos comerciais proibidões. E se você é novo por aqui, claro, dá essa chance pra gente e inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Noja aqui e... Fala! A publicidade mais absurda foi aquela do carro, pra mim. A da Havaianas. E essa última aí, Merece Macaes. Então, pra ti, né? Na tua ideia, na tua percepção do que você entende sobre publicidade. E também sobre... Ah, meu Deus. Eu tô a tentar já falar umas palavras complicadas e eu me complico depois. Ah, comenta aqui quais são as publicidades mais absurdas. Ou também as que não são muito absurdas. As que passariam batido hoje em dia. E talvez eu reacha mais um vídeo desse tipo aqui. Porque eu gosto muito. Porque tipo, eu me divirto. E também fico... Paralisado algumas vezes quando eu vejo algo muito absurdo. Então, é isso. Não esquece de deixar o like no vídeo. Comentar salve Cleiton se você chegou até aqui. Beijinhos.